Estamos na primeira Game Jam do projeto europeu Epic Week, que é, no fundo, provar que através do gaming nós conseguimos passar os valores europeus e os valores culturais desta vila de Óbidos. É o primeiro projeto do Óbidos Vila Gaming, mais três vão seguir e esperamos que os jovens consigam, através do gaming, conhecer a cultura desta vila e da nossa União Europeia. O nosso objetivo é criarmos condições e isto está muito ligado à questão dos videojogos, o que era antigamente só uma atividade de recreio ou de lazer, está muito ligada também agora àquilo que é, do ponto de vista da investigação, uma memoria significativa na componente de lecionamento. É muito mais fácil hoje em dia um jovem, através de um jogo ou através de um filme, poder perceber a história de Óbidos, ou a história de Portugal, ou os rios passando através de um videojogo, conhecer e ficar com esta memória fotográfica. E, portanto, sentimos que este é o caminho que nos leva a dar a conhecer o nosso território.